Fala pessoal, seja a todos bem-vindo, tá certo? Ao canal, cara, quero agradecer a você que entrou nesse vídeo Se você ainda tá por aqui, é porque você gosta da minha pessoa, não tanto do conteúdo que eu trazia É porque você gosta da minha pessoa, muito obrigado, tá certo pessoal? E hoje nós vamos reagir, cara, a esses caras aqui, ó Cara, esses caras aqui, eles são muitos comentados, cara, no mundo inteiro O que eles estão fazendo com as mãos, rapaz, fazendo obra extraordinária E hoje nós vamos entender por que esses caras estão sendo muito comentados E muito assistidos pelo mundo inteiro, tá certo? Vamos lá reagir junto, cara Participa comigo aí que vocês vão gostar demais, vamos lá Então eles começam aí tudo na mata, né, cara? Rapaz, do nada vai sair alguma coisa aí Não sei se eles são irmãos Não sei, cara, se é pai e filho Só sei que os caras pegam aí uma... Que isso aí, rapaz? Uma... Uma valete, uma marretinha O negócio é que começa a cavar, aí ele começa a tirar a terra Olha isso, cara Rapaz, a resistência desses caras, meu É impressionante a resistência deles Os caras construíram uma piscina com tourbagan em 90 dias Nós vamos acompanhar Olha aí, nossa, já tirou tudo isso de terra E ali começa o projeto, cara Cava aqui, cava ali Olha aí, já tá agora na parte de cima Tá fazendo um buraco Vamos ver aí Onde é que vai dar isso? Ser humano é algo... Ser humano é algo incrível, cara Nossa Como é sábio Como tem sabedoria nós, cara Precisamos colocar pra fora Olha aí, já tem um buraco ali Tá dando algum formato aí Vamos ver Olha, rapaz Tudo no detalhe, né, rapaz? Tá fazendo uma ladeirinha ali Cava aqui Cava aqui, mexe ali Rapaz, não dá pra acreditar que daí vai sair alguma coisa, rapaz Impressionante, cara Vamos ver Cava ali em cima Já tem duas entradas aí, né Rapaz Tira a terra e toma ele terra, cara Rapaz, que bacana, cara Queria você fazer uma piscina dessa na sua casa aí, cara No seu terreno Meu Deus, vamos ver A profundidade que já tá E tome terra pra cima Vamos lá, meu filho Vamos ver onde é que vai dar isso aí Já tá tendo ali um formatinho de tobogã Olha Já desceu ali pela ladeirinha Né Vamos lá Fez a escadinha dos dois lados Agora eu fico pensando, cara Como é que esses caras criam isso na cabeça Nossa, olha aí O formato que isso já tá dando, meu É impressionante de se ver, cara Do início ao fim É impressionante Olha, ele tira ali um pedacinho aqui Um pedacinho ali Marca Olha Sem treina, cara Sem nada pra medir Os caras vão fazendo ali tudo na cabeça Rapaz Só risca Os caras só risca E começam a cavar Só com Olha Já tá fazendo a lateral ali, né Pra fazer o design Do ambiente Cara Para pra pensar agora Do nada, cara Olha aí Como é que tá lá no fundo Do nada começa a sair Alguma coisa, cara Tudo só com Duas ferramentas Uma pazinha ali E uma outra ferramenta aí Que eu não sei o nome Comenta aqui essa ferramenta Que eu não tô sabendo esse nome Nossa Olha aí Eu imagino a felicidade Desses caras, meu Fazendo esses projetos Dentro de uma mata Quem vai criar alguma coisa aí, meu filho? Eu quero saber onde ele vai conseguir água Pra colocar aí, cara Dentro dessa piscina Primeiro que eu vi Né Esse vídeo tão comentado E a galera Eu tive que reagir, cara Com vocês aqui A altura que já tá isso aí Vai eles Dentro da mata O que que eles vão pegar aí agora, né Rapaz Rapaz Ele vai tirar essa pedra grande aí Será isso aí Nossa Parece Parece cupim, meu Vamos ver Ah, eu acho que eles estão pegando Pedras, cara Vamos ver o que esses caras vão fazer com isso aí, rapaz Nossa, meu Bacana demais, cara Assistir esse vídeo É muito interessante, cara Muito satisfatório assistir isso aqui Ó Desceu uma Desceu uma Vai buscar a outra Vamos ver pra que é isso aí E agora eu não entendi pra que ele pegou essas duas pedronas aí Rapaz Olha aí O que que é isso, cara Começou a quebrar Será que esses caras vão fazer com isso aí, cara? Arrumou água ali, ó Tá fazendo agora a massa E aí não é cimento não, rapaz Tá fazendo um barro ali Um barro, né Olha Meu Que se fosse cimento Rapaz Já tá começando agora a fazer o tobogã, né A descida Cara do céu Que inteligência é essa, rapaz Olha Rapaz Rapaz Tô impressionado, cara Com esses dois caras aí Por isso que os caras sempre comentam isso aí Você já viu aqueles vídeos lá? Já viram aí Aí tem um riozinho aí do lado Onde ele tá construindo Agora toma um banhozinho Pra se dar uma lavada Olha aí Vamos ver Agora vai pra mata agora O que que esses caras agora vão buscar? Madeira Tá tirando Aqui é um líquido da madeira, cara Pra que serve isso aí? Será? Tirou um suco ali Vamos ver Líquido branco, né, rapaz? Sabe que madeira é essa aí? Essa árvore que ele cortou Fez um verde agora Ó, misturou o verde Colocando o verde dentro do branco Rapaz Será que eu tô pensando, cara? Esse cara vai fazer uma tinta? Nossa, meu Olha aí Enquanto um tá pintando O outro tá segurando, cara Pra fazer Olha só, cara Não, não, não Não, isso não Cara, isso merece um like demais, cara Isso merece um like Milhões de likes Você tá doido? O cara fez uma tinta Pegou um líquido da árvore Pegou uma folha Espremeu e virou um verde Colocou dentro do branco Olha só que cor que deu, cara Já tem o formato ali de piscina, né? E o projeto continua, cara Vamos ver A arquitetura continua Olha como que os caras medem Mediu ali Acho que agora vai pra onde? Vai pra mata? Agora ele vai pra mata de novo Vamos acompanhar Tira agora o bambu, né? Vamos cortar um bambu Olha aí Sempre na união Sempre juntos Cara, esses caras aí Nossa, meu Tá de parabéns Parabéns Até aqui eu tô impressionado, cara Imagina até o término Até o acabamento, cara O final Cortou o bambu ali Agora tá vindo Tá, tão partindo ali o bambu Em dois Rapaz, é impressionante Cara, você tá doido Eu acredito que deve ser o lugar que eles vão dormir, né? Pra fazer a cama deles Só pode Vamos ver Pegou a massinha ali Agora tá colocando o bambu Tudo na medida certa Sem metro Sem trena Esse cara é engenheiro, cara Esses caras só podem ser engenheiro Olha aí o que esses caras tão fazendo Na lateral da piscina, cara Meu do céu Você tá doido, cara Esse aqui sim Que é um vídeo satisfatório Esse aqui você perde tempo assistindo Porque é satisfatório As suas vistas, cara É muito bom assistir isso Então pegou aqui agora Umas gramas Vai fazer agora A decoração da lateral da piscina, cara Vamos ver Colocando ali as graminhas Nossa, olha só Esse projeto, cara Feito com as mãos, meu brother Sem nenhuma máquina Funcionando Sem nenhum trator Tudo nas mãos É impressionante, cara Então eles entram ali Pelo tobogã Estão colocando ali O bambu Tá monta Ah, rapaz Eu acho que der Ah, tá Estão ajeitando ali Ah, era isso mesmo Então Vai fazer agora A saída da água, cara Olha só A inteligência desses caras, meu Tá pegando uma água Que tá saindo ali do rio Eles encaixando Fazendo A parte da tubulação Olha aí Já tá caindo água Meu Deus do céu Que maravilha Caceta doido É impressionante Isso aqui, meu brother Não tem como você reagir Não tem como você não reagir Um vídeo desse Olha aí, meu Nossa Piscina Olha aí Tá prontinha, cara Agora é só encher Água vindo da onde? Diretamente de um rio Que tinha do lado O cara fez toda a engenharia Olha aí Que bacana Agora é só esperar encher Bom, agora é a noite Pegou ali o candinheiro, né Lamparina Fala aí como é que se chama isso Na sua cidade O que eles vão comer aí Estão comendo agora um peixinho Olha Peixinhozinho Deu uma assada ali Essa é a vida do mato, cara Olha aí Se alimentou E a água tá caindo solta Olha só Que altura que já tá Essa piscina Nossa Meu Aqui em São Paulo Um frio doido, cara Esse ambiente que ele tá Os caras devem ser Muito quentes aí, né Os caras vivem sem camisa Já tá aquela O corpo costumeiro, né E a água não para, meu Eles vão dormir ali De amanhecendo Vamos ver Rapaz Cara, você tá doido Chamou ali o irmão Olha só A piscina dos caras Cara, que maravilha Nossa Até eu senti vontade De estar nesse lugar Rapaz Olha o projeto Que esses caras fizeram Rapaz De 90 dias Uma piscina dessa Um tombo Que slogan, cara Feita com o que? Com as mãos, meu brother Então, parabéns 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 Para esses camaradas aí Tá de parabéns Esse canal aqui Tá Mister Fui Acho que é Mister Fui Fui Alguma coisa assim Cara, tá de parabéns Rapaz Que engenharia, cara Então é isso aí, galera Se você gostou Desse vídeo maravilhoso, cara Deixe o seu like Compartilhe demais Esse vídeo, tá Nossa, meu Merece um like Merece Compartilhe com seus amigos Muito obrigado Por chegar até aqui E um grande abraço Aqui do seu amigo Rayo Fui aí, meu filho Hehehe